Música 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 Me abraça que eu não sinto, te faço enlouquecer, faço perder Vai passar mal, venha sua mente com meu corpo sensual Minha boca é quente, vem, não tem igual Eu tô diferente, meu pedido informal Vai passar mal, vai passar mal Venha sua mente com meu corpo sensual Minha boca é quente, vem, não tem igual Eu tô diferente, meu pedido informal Vai passar mal, venha sua mente com meu corpo sensual Minha boca é quente, vem, não tem igual Eu tô diferente, meu pedido informal Vai passar mal, vai passar mal Vai passar mal, venha sua mente com meu corpo sensual Minha boca é quente, vem, não tem igual Eu tô diferente, meu pedido informal Vai passar mal, vai passar mal Vai passar mal, venha sua mente com meu corpo sensual Vai passar mal, vai passar mal, vai passar mal Vai passar mal, venha sua mente com meu corpo sensual Vai passar mal, vem, você vai passar mal, vai passar mal Vai passar mal, vai passar mal, vai passar mal Todo mundo se anima e começa a reelolar Traz de atiz com o poder da violação E a poesia conduz, os caberros viram, no seu dedo, chamam Agora prez de atenção no poder da violação E na vozinha, vendas, 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 vendas Pusina, vendas, 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 vendas A poesia, vendas, 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 vendas Chega o calor, meu barco é volar Desce o subiu, só vamos recolar Pegar o ver, negar se segurar Com a luz do céu, tudo para que eu não vou Desce o grau, desce o marvio Realizou a vida do barril Amém, eu sinto que o negar é o meu barco Amém, eu sinto que o negar é o meu barco É tentação, emoção, tentação Basta lá no coração, quem vai se ver? É da menina, vamos lá, que está mais cheia Todo mundo se tem ali, quando está a remorar Deixe a visão, no poder da tentação E da buzera, vamos lá, que o vazio não sai do chão Deixe a atenção, no poder da tentação E da poder, não sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá Certo, certo O que é isso? Obrigado! O que é isso? 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 Eu o que é isso?